Pode vir, Júlio. Agnello nós dois jogou? Essa? Como é que ficou? Empatou. Empatei com uma Agnello. Ó a boca, seu corno. Agnello... Não empatou? Não empatou? Nós dois... Não, aí. Lá em casa, hoje, eu vou tomar cerveja e pincar a dama. Vou ensinar tudo quanto é a posição do dama. De quina... Porque o dama tem posição quina, lado... Não tem posição. Seja em tente. Seja em tente. Boa, Júlio. Muito bom, muito bom. Pode ser o nome da casa, Júlio. Não passou da minha hora. Tá frio. É, eu também. É, eu também. A gente brinca, que é todo final de semana. Um, dois mil e dois, um, dois mil e dois. Não vai fazer um feriado, um, dois mil e dois. Não vai fazer um feriado, né? Não vai fazer um feriado, né? Não vai fazer um feriado. Falou? Falou. Falou. Puxa! ести. Hei. Um, dois mil e dois. Um, dois mil e dois mil e dois mil. O senhor não vai colocar dinheiro aqui, ó. Eu não tenho, eu não tenho permissão lá no vídeo. Eu não tenho três e só tenho duas. Não tô bom, não tô mal. Qual é o seu nome? Entendeu? Ami, ó. Prazer com você. Meu trabalho. Esse é o seu nome, é? Você viu o seu irmão? Não é que parece? 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 Não tá certo, vai. A mão tá falando? Não tá certo, não tá certo, não tá certo. Oi? Não, mas aquele jogo ele tava grande. Eu vi que ele ganha ali, irmão. Eu vou fechar aqui pra ele comer. Ele precisa ter que comer uma só. Não, é duas. É a cola maior, sabe? A cola maior. Ele comeu e... Vem! Já atenderam por 100? Não, é duas. Não. É a cola maior. Não, é duas. Não, é duas. É uma. Não, é duas. para ele na final. Mas agora não demora não, agora é Fiberio. O que é? O que é? O que foi? Onde eu falo? O que é que eu ia dar uma de roberta? Eu queria dar uma de roberta. Vem atendido, hein? Ó, proibir o serviço aqui da sala de menores. Baraná, água gelada, água doce, um monte de vinho. Viu, tá, minha criança? Vou gritar, mas eu vou. Essa criança é terrível. Vou brincar. A vida não tem graça sem você. Ô, garoto, beleza? Vou te ensinar. Nós vamos começar a primeira aula hoje. Se a primeira aula hoje é ruim, imagina a segunda, hein? Amigo, o seu mal é isso. Você ainda distribui o que eu falei aqui entre nós. Se não deu uma pedra, não deu não, quer dizer. Tá bom, tá? Eu não ganhei uma pedra, não. Não tem jeito, não sei não. Eu deixo nessa brincadeira aqui. Tá dando, mas isso. Você não acorda no jogo, não. Ai, ai. Salão, alô. A CIDADE NO BRASIL 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 Pra quem? Ah, é? Ah, é, é. Obrigado. Vou fazer isso aqui pra ver. Por onde cê quiser. Isso. Ô, muchacho. Vou botar essa pele aqui. Você pula alguma coisa aí não, né? Hein? Você quer um café? Fica aí que eu vou pegar pra você agora. Quentinho. Fica aí, eu trago pra você sem mereço. É verdadeira. Senta aí. Fica aí, eu trago pra você sem mereço. Você é abusado. Eu! Como é que é? Dois... Eu! Dois, quatro, seis, sete. Hein? Você pediu? Não, não. Isso aí não é a contagem de dinheiro. Você quer tomar um café ou não quer? É, as brancas estão perdidas aí. As brancas estão perdidas aí. Eu tinha trazido um carro... Juninho, Juninho, Juninho. Vou te falar a última vez, não faça eu repetir de novo. Eu gosto muito de você, juro. Se eu tiver de perder esportivo, eu perco. Porra, cara, é torneio. Não é valendo aquele aldeia, mas é diversão. Se alguém tivesse falado no seu jogo, você estava pedindo para o cara ficar calado. Então, não faça eu repetir de novo. Não, Juninho, só isso. Só isso. Não é o que eu estou atacado, é a moral do jogo. Fica mais do que eu estou com um negócio desse daí. Não, Juninho, calma, quieto. É diversão. Você tem medo da pressão de matar um jogo desse aí, hein? Vai lá, Juninho. Meu Deus. E aí, portanto. Ou seja, tanto, 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 tanto que eu quero colocar. Acho que starting-o com um dinheiro de praia, tipo de什麼, Data, tópico com долго, tópico com atáss exceeded 클�icípus. 喂 china, ris Ctrlétera também, biliram, emnowa. De lado em Manaus, né? Pronto, veio um aqui, pelo amor de Deus, vai dizer lá em casa. Obrigado. Amanhã vai estar na área, eu acho. Talvez. Quanto você fez? Levou uma porrada daqui, dois empates dali e duas vitórias. Já está se envolvendo. Tô, eu vou te dar uma perfeita, eu vou te dar uma perfeita. Batalha, você empatou com ele, não foi isso? Não foi? Empatou com ele. Você ganhou o Roberto, esse boneco que jogou comigo. Um com o Agnello, quatro. Um com o Toninho, cinco. Oi, Toninho, quatro com você? Oi, quem? Batalha, esse aqui? Batalha, quatro. Cinco. Comigo também, seis, não é isso? Segura o Martinello, não é isso? Oito pontos. Toninho, um com Batalha, dois com Martinello, três. Um com o outro Roberto, quatro. Dois com o Porto. Não, eu estou contando ele ali. Você já passou, porque a conta não encerrou. Você encerrou com oito pontos, certo? Oito pontos. Estou contando ele ali. Toninho, um com Batalha, dois com Martinello, três. Um com o Roberto que jogou comigo, quatro. Dois com Porqueira, seis. Dois, né? Dois com Tuca, tipo eu, né? Oito também. Tem dois, um com Tuca. Um com Tuca. Um com Tuca. Vem, com Cuidado. Dez, suca, 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 suca. Calma rapaz, por lá não cê afobado. Tem dois aqui, mano, ali ó, ali, primeiro, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, gostei, ah, faltou o Agnello, quando tá Agnello, eu não contei, não, Agnello, é, eu não vi, vocês dois te mandou lá, tá? Tá jogando mal hoje ele, eu não vi, tem que ver, realmente, eu não vi, hein, não, aí não pode, pode, eu já tinha terminado aqui, hein, Agnello, você comigo, empatou, não foi, então, você aí, batalha, empatou, dois, você com o porqueiro aqui, quatro, Com aquele outro Roberto, vem, tá jogando mal hoje ele, eu sei, Agnello, empatou o Agnello, eu tava vendo perdido ali pra mim, entendeu? Ganhei três, empatei três, eu também ganhei três, dois, três, empatei dois, peraí, peraí, vai sair em toninho aqui, isso aqui, ganhei, Ganhou? Então a gente tá no primeiro, agora foi, por que você não falou mais tempo, seu povo? Quero ir embora, não perdi, não, é, não, você com vontade de ir embora pro barraco, é uma coisa assim, somar a conta dos outros é outra,